Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 7 de Junho Saudação Trinitária Vamos falar hoje daquilo que eu gosto de chamar de portas do paraíso Os portais do paraíso Que é o caminho, é por onde nós devemos passar para encontrar Deus Para estar com Deus As bem-aventuranças Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E a graça de Deus, nosso Pai Deus bendito, do Senhor nosso Jesus Cristo Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu na morte de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vós, Senhor Naquele tempo, vendo Jesus às multidões Subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se E Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados Os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Palavra da salvação Glória a Vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Vamos pensar um pouquinho Quais são os valores do que nós chamamos de mundo Não da terra Não de onde nós viemos Aquilo que se chama de mundo Na palavra de Deus Violência Maldade Egoísmo Destruição Corrupção Intrigas Jesus Jesus apresenta um outro caminho Para o outro mundo Mas para este mundo Para que este mundo conquiste o outro mundo Bem-aventuranças Mateus coloca isso com uma beleza Lucas também Coloca isso em um famosíssimo Famoso sermão das montanhas Bem-aventurados Pode completar como você quiser Bem-aventurado o bondoso O amável Bem-aventurado o gentil Bem-aventurado o humilde Bem-aventurado quem gosta de paz Bem-aventurado quem sorri Bem-aventurado quem perdoa Os caminhos da bem-aventurança É o caminho de Deus Os caminhos da bem-aventurança É o caminho do paraíso Não descorregue Não se perca Não se descaminhe Porque esses são os caminhos Que fazem a sua entrada no paraíso Mas também fazem a sua vida ser maravilhosa Aqui na terra Nós seremos lembrados Pelas ações boas Nós seremos lembrados Pelas bem-aventuranças Que nós praticamos Escolha uma Coloca como propósito de vida Você vai ser feliz Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Ouçamos um pensamento de São Luís Orione A grande virtude de nossa vida é a fé Ela é o fundamento de nossa existência Que nos eleva a Deus e nos abaixa aos irmãos Queridos irmãos Que possamos vivenciar a nossa fé Na prática Transformando em obras a nossa fé Sendo simples Pobres em espírito Que Deus nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria Vida e avante Música Amém 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 Amém.